Tá afim de comer uma comida diferente? Então essa receita é pra você! Essa rabada é extremamente deliciosa. Eu nunca havia provado uma tão gostosa como essa. Em 1 kg de rabada bovina vamos adicionar 2 colheres de sopa de vinagre. Depois vamos lavar, tá? E em uma panela vamos adicionar um pouco de óleo. Em seguida é só adicionar a rabada já lavada. Os pedaços eu cortei dessa maneira mais ou menos, desse tamanho. E em seguida adicionar 4 dentes de alho triturados. E uma cebola inteira picada. Vou colocar também meio pimentão amarelo. E 3 tomates cortados. Agora é só temperar com pimenta do reino. Sal a gosto. Colorar o a gosto. E misturar muito bem. Lembrando que esses condimentos é a gosto. Você pode colocar os da sua preferência, tá? Não tem problema. Agora eu vou colocar também uma cenoura cortada em rodelas. Misturar. E em seguida acrescentar água suficiente até cobrir tudo. Eu me surpreendi com essa receita. Depois que eu provei rabada assim, eu adorei. Agora é só tampar e deixar cozinhar por mais ou menos 30 minutinhos. E aqui já está no ponto. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês que nos acompanham. É especial para a nossa seguidora Neuza Dias do Espírito Santo. Muito obrigada por sempre acompanhar e compartilhar os nossos vídeos. E aqui eu estou adicionando a rabada dentro de uma tigela. E agora é só servir e se deliciar. Aqui eu coloquei cebolinha por cima e um pouco de pimenta dedo de moça. Ficou muito gostosa essa receita. Depois que eu aprendi a fazer rabada assim, eu adorei o resultado. E aí? Você gosta de rabada? Deixa aí nos comentários. E me fala também se você preparava dessa maneira ou de outro jeito. Eu adoraria saber. Conta também de onde você está nos assistindo para eu ir lá te mandar um abraço. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Na hora de servir, você pode colocar com os acompanhamentos da sua preferência. Aqui eu estou servindo com um arrozinho branco. Mas aqui na minha região, todo mundo adora comer com um pouco de agrião. Essa receitinha é super famosa por aqui. Preparem aí na casa de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma comida diferente que a gente não come todo dia. Então para aquele dia especial é ideal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Amanda Ribeiro e essa foi a nossa receitinha de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!